Olá pessoal, hoje estamos com essa beireta modelo 950B calibre 22. Vamos estar desmontando ela para realizar um tratamento de cerâmica. Vamos desmontar ela por inteira para poder realizar o tratamento de cerâmica. Vamos desmontar ela. Vamos desmontar ela. Vamos desmontar ela. Vamos lá. Para retirar o botão do carregador, é somente pressionar, muito simples, somente pressionar, você pode rodar com o dedo mesmo. Claro, se a tua tiver, bem mole, porque se não tiver, vai ter que pegar com a chave de fenda e retirar ela. Vamos começar retirando o cano. Muito simples, vamos retirar esse pino. Cuide bastante ao momento de bater o pino, pois essa região aqui é muito frágil. Como ela é de alumínio, essa parte aqui é muito frágil e é muito fácil de quebrar ela. Então, vamos cuidar ao momento de retirar. Então, vamos lá. 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 approxcar na corredeira, a parte de cima, pegar e puxar para trás a corredeira, incliná-la um pouquinho para cima, e saiu. A corredeira a gente pode já retirar a agulha, a única coisa que prende é este pino pequeno que tem aqui no meio. Aqui. 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 Vamos lá. Agora aqui para vocês verem como é o mecanismo. Essa mola é inteiriça. Essa mola ela vem, faz a volta, ela sobe até um pedaço aqui, ela tem uma curva que passa e sai aqui. Não sei se dá para ver. Bem aqui ela sai. Agora vamos retirar este botãozinho, muito simples. Depois, rodar ele e puxar para fora. Ela vai escapar da mola. Pronto, retiramos já este botão. A mola já cai para baixo. Posteriormente a gente pode bater ou este pino para retirar a mola. Vamos bater já o pino para tirar a mola. Nada de bater muito forte, gente, por causa que este corpo é de alumínio. Se não quer sair, vai batendo com calma, com paciência, que no momento o pino vai ter que sair. Agora vamos pegar e vamos retirar. Essa mola daqui de dentro. Vamos retirar o gatilho. Também está mais fácil. Vamos retirar o gatilho. Vamos retirar o gatilho. Aqui retiramos já o gatilho, aqui dentro ela vai uma mola, que é o que empurra essa parte, vamos retirar este outro pino aqui já, e o meu outro alicate aqui, vamos retirar esse pino, mais um pino, agora somente ficou o martelo para a gente retirar, e a parte do martelo é o mais simples, vamos pegar e retirar primeiramente os mecanismos que travam ela, vamos tirar esta mola aqui para a gente, para vocês verem a posição que ela vai posteriormente, na hora de montar, não montar ao contrário, retirei o pino do martelo, pino do martelo, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está totalmente desmontada. Agora é só pegar e realizar o tratamento de cerâmica. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like se você gostou desse vídeo. Se te foi útil de alguma forma ou se alguém está precisando, alguém que tenha uma arma como essa, quer desmontar, desmontou alguma coisa e não sabe se está funcionando corretamente, pegue e mande este vídeo para essa pessoa para ela ver se realmente ela montou da forma correta ou desmontou da forma correta. Posteriormente estarei trazendo este vídeo, depois de realizar o tratamento de cerâmica, vou voltar trazendo novamente ela para a montagem. Então não se esqueça de deixar nos comentários o que você achou do vídeo, que ajuda a gente bastante cada vez a estar melhorando e trazendo cada vez mais vídeos. Muito obrigado, até uma próxima.